Eu vou pisar O chão que Deus me deu A terra que em sonhos vi O sol do amanhecer Mostrou o vale em flor E é todo meu Assim Deus prometeu Vem meu amor A terra conquistar Aqui os nossos vão nascer Bem junto a ti eu sou Um homem nada mais Mas se Deus quiser Um forte eu hei de ser Em meu amor A terra conquistar Aqui os nossos vão crescer Bem junto a ti eu sou Um homem nada mais Mas se Deus quiser Um forte eu hei de ser Aqui farei meu lar Se Deus quiser Que eu morra Eu morro sem chorar Pois afinal Vou ter meu lar Um homem nada mais Eu me sou Eu quero que eu Falte Em minha vida Eu faço